Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado pelo sinal da Santa Cruz, Música Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, estamos na página 128 do nosso Catecismo e no terceiro artigo, que é O primeiro parágrafo deste terceiro artigo tem como título O filho de Deus se fez homem, e no primeiro inciso deste parágrafo, vejam, a linguagem do Catecismo é legal, é legislau, então, por que o verbo se fez carne? É uma pergunta, não é? Por que o verbo se fez carne? Número 456 Com o credo, nisseno constantinopolitano, respondemos confessando E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da vida, e fez homem? Esta é a resposta, a pergunta, por que o verbo se fez carne? Nós respondemos com toda a santa igreja, professando, professando, nós confessamos também a nossa fé Qual é a resposta para esta pergunta, pela fé, nós damos, vejam, no credo, nisseno constantinopolitano Acredito que muitas pessoas, a maioria de nós, rezamos poucas vezes este segundo símbolo, nisseno constantinopolitano Somos conscientes que estamos, além de professar, além de confessar a nossa fé com a igreja católica Nós também estamos dando uma resposta de fé, não é? Por que o verbo se fez carne? Nós dizemos E por nós, homens, pelos homens, e para a salvação, desceu do céu, do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria Aqui está no Dens, e nós já lemos, que é o número 150 Que fala da doutrina e do dogma dos concílios de Nicéia e de Constantinopla Certo? Vamos avante O 457 O verbo se fez carne para salvar-nos Reconciliando-nos com Deus Veja A palavra Jesus, vamos lembrar A palavra Jesus diz o quê? Tem o quê dentro dela? Deus salva Então O Emmanuel Que João diz em capítulo 1, versículo 14 O verbo se fez carne e habitou entre nós Ele já A sua missão A sua missão é para Salvar-nos Veja E nos reconciliarmos Com o Pai Com Deus, portanto E ele faz isso Veja Perdoando os nossos pecados Nos redimindo Nos redimindo E Tanto é Que Dentro da Igreja Católica Nós temos os sacramentos E um dos sete sacramentos é chamado Confissão Ou penitência Ou reconciliação Veja Que é o meio próprio Mais rápido e eficaz De nos reconciliarmos De nos sermos perdoados E portanto Reconciliados Veja o que maravilha Não é? Podemos justamente Entendermos Em último análise Cada sacramento Nós recebemos a vida toda De Cristo Todinha de Cristo Não apenas um aspecto Mas toda a vida De Cristo Avante Foi ele que Luzambor E enviou Luz Seu filho Como vítima De expiação Por nossos pecados O mesmo evangelista João Agora na sua carta Primeira carta Capítulo 4 Versículo 10 Diz isso O pai Enviou seu filho Como salvador Do mundo Ainda o capítulo 4 Versículo 14 Da primeira carta De São João Este apareceu Para tirar Os pecados Agora o capítulo 3 Versículo 5 É importante Lermos esta carta Que o discípulo Do amor Também o discípulo Da reconciliação Vai nos fazer Entender Esta dimensão Da encarnação Para a salvação E para A reconciliação E a carta É pequena De São João Vamos avante Olha o que ele diz E aqui É uma leitura Que São Gregório De Missa Ele faz Deste texto Doente Nossa natureza Precisava ser curada Veja Doente Nossa natureza Precisava ser curada Decaída Ser reerguida Morta Ser ressuscitada Vejam A vinda De nosso Senhor Jesus Cristo O que fez Nos curou Veja Nos levantou E nos Ressuscitou Havíamos perdido A posse Do bem O sumo bem Ou seja Deus A sua graça Era preciso Nola Restituir Enclausurados Nas trevas Era preciso Trazernos A luz Cativos Esperávamos Um salvador Prisioneiros Um socorro Escravos Um libertador Essas razões Eram sem importância Não eram Tais Que Comoveriam A Deus A ponto De fazê-lo Descer Até Nossa natureza Humana Para visitá-la Uma vez Que a humanidade Se encontrava Em um estado Tão miserável E tão infeliz Vejam só São termos Fortes Que o Gregório De Missa Ele usa Mas ao mesmo tempo De uma densidade De uma profundidade Teológica E espiritual Para todos nós Não é? Uma leitura De um padre Da igreja Chamada Não é? A Patrística Que é uma leitura Maravilhosa Que faz Vejam Número 458 O verbo Se fez carne Para que Assim Conhecêssemos O amor De Deus A humanidade Ainda não Conhecia Profundamente O amor De Deus Verdadeiramente Este amor O amor O amor De Deus Apesar De todos Os feitos No antigo Testamento Mas Não era Visível E não era Não era Sensível Ou seja Ou seja O amado Vem ao mundo O amado Pelo amante E também Nos dá O amor Porque Em Deus Tudo é Pessoa O mistério Da Santíssima Trindade Então O amado É uma pessoa O amor É uma pessoa É o Espírito Santo O amante É uma pessoa É Deus Veja que maravilha Nisto Manifestou-se O amor De Deus Por nós Deus enviou Seu Filho Único Ao mundo Para que Vivamos Por ele Por isso Que eu pedi Para que lêssemos A carta De São João Veja Primeiro São João Capítulo 4 Versículo 9 Pois Deus Amou tanto o mundo Que deu Seu Filho Único Afim de que Todo O que Nele Crê Nele Não pereça Mas tenha A vida Eterna Ou seja Não seja Castigado Mas seja De fato Restaurado Redimido Perdoado Reconciliado Agora o Evangelho De João Capítulo 3 Versículo 16 É de uma Profundidade Que toca A nossa alma O catecismo Da igreja católica Não é? E ao mesmo tempo É muito saboroso E esse conhecimento É dado A todos Temos agora A oportunidade De conhecer E não apenas De saber Com o nosso Intelecto Mas sentir Com o nosso coração E a nossa alma Os nossos afetos Vejam 459 O número Diz O verbo Se fez carne Para Ser Nosso modelo Telo De santidade Vejam O porquê O verbo Se fez carne Veja Está dizendo aqui Nos números Não sei se vocês Estão Estão De fato Entendendo Primeiro Primeiro O verbo Se fez carne Para salvar-nos E reconciliar-nos Com Deus Segundo Vai dando resposta Viu Cada número São sempre as primeiras frases Uma dica do padre O verbo Se fez carne Para que assim Conhecêssemos O amor De Deus E o verbo Se fez carne Para que Veja O verbo Se fez carne Para ser Modelo De santidade Primeiro Para nos salvar Nos reconciliar Segundo Para conhecermos O amor De Deus E terceiro Para nossa Santidade O verbo Se fez carne E habitou Entre nós É maravilhoso Isso Não é É fantástico Veja Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Diz Mateus Capítulo 11 Versículo 29 Que somance Humilde de coração Completando O versículo Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim Agora Esse número É uma coletânea De ditos De Jesus João 14 6 E o pai No monte Da transfiguração Ordena Ouvi-o Marcos 9 7 Pois ele É o modelo Das bem-aventuranças E a norma Da nova lei Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei João capítulo 15 Versículo 12 Este amor Implica A oferta Efetiva De si mesmo Em seu Seguimento É maravilhoso Podemos conferir O evangelho De Marcos Capítulo 8 Versículo Veja 34 Vamos lá Marcos 8 34 Para vermos Que não está Dentro do texto Mas está Mas está Na nossa Referimos Marcos 8 34 O que é que diz Chamou então A multidão Juntamente Com os seus discípulos E disse-lhes Se alguém Quer vir Após mim Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Uma oferta Total Assim como Ele fez O mestre Pede também A nós Seus discípulos Que façamos E aqui Longe de ser Um Veja Como eu posso dizer Um pesar Longe de ser Um Um sofrimento Um sacrifício Mas é a nossa Alegria É a nossa vida É a nossa realização Só encontramos Vida Em Cristo E da forma Que ele Apresentou Esta vida Não adianta Não adianta Querer Seguir Um Cristo Fácil Não adianta Querer Seguir Um Cristo Doce Não é Um Cristo Pão De açúcar Docinho De mel Não Mas um Cristo Que Veja Por fidelidade O fidedigno Do Pai Por obediência Ele cumpriu Na radicalidade O mandato Do Pai E o Pai Escolheu Sendo amante E que E que ama Ou seja O filho É o Amado E sendo amor Pela força Do seu Espírito Santo Escolheu Sofrimento Escolheu Havia cruzes Escolheu A cruz Se eu Se eu Digo Que sou Discípulo Fiel Agora atenção Olha A contradição Olhe A contradição Veja Do nosso Do nosso Pensamento Que é o nosso Entendimento E da nossa Ação Que é a nossa Fé Queremos ser Discípulos Verdadeiramente Mas não Queremos O que o nosso Mestre Escolheu E nos mandou Nos ensinou Aonde está A fidelidade E aonde mora O verdadeiro Seguimento Então Vamos Falsear As Sagradas Escrituras Vamos Vamos Vivê-la Veja Vamos Vivê-la De buracos Ou Terreno Minado Sabe o que é Terreno Minado É colocar Bombas No terreno Veja E aí explode Faz aquele buraco Então Eu vivo Um evangelismo De buraco E o que é viver Um evangelismo De buraco Ou seja Eu escolho O território Que eu quero Atuar Mas eu Não aceito Não acolho O que O próprio Deus Me dá E me manda Tá certo? Então É uma Contradição Da nossa fé E do nosso Seguimento A nossa Alegria O próprio Jesus disse O discípulo Não é maior Do que o Senhor Basta ser igual Ao seu mestre Mas nós Queremos O Senhor Muito E deixa Eu 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 errar Aqui Viu Quem gostava Rosa Da Neve Tá aqui Aqui foi também Paroquiana Dele Padre Jorge Que fez seis anos De falecimento Rezei ontem Na Santa Missa Foi o meu paroco Durante onze anos Em Ribeirão Ele gostava Dessa expressão Superlativa Não é? Ele dizia Muito mais Melhor Quando se falava Em Jesus Cristo Não é? Então nós queremos Às vezes O segmento Sermos Sermos Muito Mais Melhor Do que Cristo Dentro De uma Vida Fácil Dentro De uma Compreensão Apenas De sermos Abençoados E agraciados Por Cristo Esquecemos Que Paulo Que Paulo Sempre se coloca Como modelo Para as comunidades Sede os meus Imitadores Como eu fui De Cristo Imitai-vos Como eu Imitei a Cristo Diz Paulo Ele pediu Apenas uma vez Senhor Tira-me Esse espinho Da carne E o Senhor Disse Paulo Basta-te A minha graça E Paulo Entendeu tudo Ora O espinho Da carne Era um sofrimento Na vida De Paulo E impedia Paulo queria Fazer mais Mas talvez Aquele espinho Na carne Impedia Que ele Desse a vida E o homem De doação Extraordinária Veja Mas nós Não queremos Achamos bonito Não é? Nos sentimos Atraídos Por esse Testemunho E sem falar Dos mártires Nós gostamos De ler A vida Dos mártires O empenho A doação O sangue Derramado Veja A fé Abis Enraizada Nós gostamos Parece que mexe Com a nossa Adrenalina Esquenta o nosso Corpo Não é? Nós ficamos Vivais Mas Quando O Senhor Pede A cada um Quando toca Quando toca A nossa Quando toca A nossa Pele Veja Nós Corremos Porque custa Meu irmão Minha irmã Custa Tá certo? Nos custa Muito E isso Não é? Por isso que Jesus vai dizer o que? É para os violentos Somente os violentos Que herdam Somente os violentos E estes que são violentos São no sentido De fazer Não é? A própria Violência Quanto Contra os próprios Medos Comodismo Muitas vezes Preguiças Não é? A instalagem O conforto A qualidade de vida O bem estar O Senhor Nos chama Sempre As águas Mais profundas Muito Muito Mas Não nos esqueçamos Que para entrarmos Nas águas Mais profundas No mar É preciso Também Enfrentar Por vezes Vejam A variação Que tem influência A água está muito quente Ou está muito fria Os perigos Do 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 mar Os monstros do mar Vejam É preciso enfrentar Mas Quem Não Enfrenta Também Não vai Ter Veja A oportunidade De Viz Dobrar Toda Beleza Toda Beleza Do mar Não vai ter Oportunidade Também Então Nós que escolhemos Nadar Sobre As águas E tomar apenas Um banho Passageiro Ou nós escolhemos Ou nós escolhemos De mergulhar E conhecer Toda a beleza Todo o encanto Das águas Mais profundas Do oceano O Senhor Nos chama Avante Quatro Quatro É esta E os números E os números Vão aqui Dando a resposta O porquê Tá certo Depois Antes de ir para o outro Inciso Eu vou Lembrar O porquê O verbo Se fez carne Diz isso Segundo Pedro Capítulo 1 Versículo 4 Isso pelo batismo É esplendoroso Quem diz isso é Santo Irineu Não é? No homilia Do advento Ele diz Vejam Mas isso nós encontramos Dentro da igreja Pelo batismo O batismo De fato A filiação divina O batismo Nos torna Filhos de Deus Enquanto Ela nos coloca Na dinâmica Da reconciliação O batismo Nos coloca Na dinâmica Da filiação De Deus Eu não sou apenas Uma criatura Perdida com as outras Criaturas Mas Deus me faz Filho Filho Deus me dá A graça Da filiação Vejam Pois o filho de Deus Que maravilha Que maravilha Que maravilha Fala Quando fala De encarnação Quando fala Sobre a encarnação Do verbo Então o primeiro ensino Essa pergunta Quem está Quem está com o texto Quem está com o texto Veja Por que o verbo Se fez carne Nós respondemos Professando Certo? Confessando a nossa fé No concílio vaticano Aliás No segundo símbolo No segundo símbolo E sendo Constantinopolitano E por nós Homens E para a nossa salvação Desceu do céu E se encarnou Pelo Espírito Santo No seio Da Virgem Maria E nos fez Homem Mas Anote aí Primeiro Veja Veja O verbo Se fez carne Para salvar-nos E reconciliar-nos Com Deus Segundo O verbo Se fez carne Para que assim Conhecesse Deus Terceiro O verbo Se fez carne Para ser Nosso modelo De santidade Ele é Santo dos santos Santo dos santos Veja E quarto O verbo Se fez carne Para tornar-nos Participante Da natureza Divina Nos tornarmos Participante Da natureza Divina Pela Filiação Vamos para O segundo Inciso Deste primeiro Parágrafo Que fala Sobre A encarnação Vejam Número 461 Diz Retomando A expressão De São João O verbo Se fez carne Que é João Capítulo 1 Versículo 14 A igreja Denomina Encarnação O fato De o filho De Deus Ter assumido Uma natureza Humana Para realizar Nela A nossa Salvação O que é Encarnação O mistério Da encarnação Veja O mistério O mistério Da encarnação É que o filho De Deus Assumiu A nossa Natureza Humana Para realizar A nossa Salvação Jesus Deus salva Vejam Em um hino Atestado Por São Paulo A igreja Canta O mistério Da encarnação Que é chamado O hino Cristológico Que está Na carta Aos Filipenses Capítulo 2 Acredito que todos Conheçam 5 a 8 Aqui Mais ou menos Fala Né Desta Encarnação Vejam Como diz Tende em vós O mesmo sentimento De Cristo Jesus Ele tinha A condição Divina E não Considerou A ser igual A Deus Como Algo A que se Apegar Ciosamente Mas Esvaziou-se A si mesmo E assumiu A condição De servo Tomando A semelhança Humana E achado Em figura De homem Humilhou-se E foi Obediente Até a morte E morte De cruz Vejam só Que maravilha Morte E morte De cruz Não é Diz São Paulo A carta Aos Filipenses Vejam 462 A epístola Aos hebreus Fala Do mesmo Mistério Não é Fala Do mesmo Mistério Ana Lúcia Está dizendo Facebook Está melhor Porque está E aqui parece que é Que é a mão do encardido O Facebook Estava Nós trocamos de celular Agora O outro celular O celular Que estava dando Problema No Facebook Eu troquei Estou com Dois celulares Novos Agora é o Instagram Isso é o dedo Encardido Minha gente Quando dá uma coisa É outra Mas sempre vai ter Um probleminha Mas eu não vou deixar De dar aula Nem de informar Não Tá certo Vamos avante Vejam Por isso Ao entrar no mundo Ele afirmou Não quiserte Sacrifício E oferenda Tu porém Formaste-me Um corpo Holocaustos E sacrifícios Pelo pecado Não foram De seu agrado Por isso Eu digo Eis-me aqui Para fazer A tua vontade Vejam Eis-me aqui Para fazer A tua vontade Hebreus Capítulo 10 Versículos De 5 A 7 Hebreus 10 Versículo De 5 A 7 Fazer a vontade Do Senhor Exclusivamente E aqui o próprio Jesus Nos ensina isso Em tudo Fazer a vontade Do Senhor Em tudo Fazer a vontade Do Senhor Número 463 A fé A fé Na encarnação Verdadeira Do Filho De Deus É o sinal Distintivo Da fé Cristã Atenção A fé Na encarnação Verdadeira Do Filho De Deus É o sinal Distintivo Da fé Cristã É o que Nos distingue De qualquer Outra religião E de qualquer Outra Veja Que se diz Igreja Ou comunidade Eclesial É o que Nos distingue É o que Nos dá Identidade E ao mesmo tempo Nos separa Atenção Nos separa Por isso Que a cruz É o nosso Distintivo Em todas As orações Quando passamos Na frente De uma capela De uma matriz Nós Em todas as orações Nos perseguinamos Vejam Perseguinamos Ou seja Traçamos O sinal Da cruz Fazemos O sinal Da cruz É o nosso Distintivo E não apenas Uma cruz É o Pai O Filho E o Espírito Santo É o glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo É o sinal Na testa Senhor Que os meus pensamentos Se elevem É o sinal Nos lábios Que proclama O Teu nome É o sinal No coração Abre o Senhor E cura-me Limpa o meu coração Para que a Tua palavra A Tua O Teu mandamento Caia no meu coração Nisto reconheceis O Espírito de Deus Todo Espírito Que confessa Que Jesus Cristo Veio Na carne É de Deus Vejam o que diz João O discípulo Do amor Primeiro João Capítulo 4 Versículo 2 Todo que confessa Vejam Que Jesus Cristo Veio Na carne É de Deus O que não confessa isso Seja Anátema Ou seja Excomunhão Esta é a alegria Ou alegre convicção Da igreja Desde o seu começo Quando canta O grande mistério Da piedade Ele foi manifestado Na carne Primeiro Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 Assim fala Paulo Nesse grande mistério Da encarnação Que maravilha É um mistério E é um dogma Da nossa fé É um dogma Da nossa fé A encarnação Isso é que nos distingue Também Vejam E que nos separa Do Espiritismo Todo tipo De espiritismos Que são vários Sobretudo Do espiritismo De Allan Kardec Que Professa Não A encarnação Veja Mas A reencarnação Reencarnação Não existe Encarnação Mas Reencarnação Veja E se A gente vai Por esta linha Colocamos Por terra Todo o mistério Da nossa fé Então se existe Reencarnação Nossa Senhora Não existe Não é Porque O filho Não se encarnou No seu ventre Veja Mas Se pode Se reencarnar Em qualquer ser Então A O islamismo Está certo Porque Tem O Alá E Maomé É a reencarnação De Jesus Cristo Não é Então O budismo Está certo Porque É Uma luz Forte Que é O ser divino Entrou nele Jesus Também é Uma reencarnação De Jesus Confuso Também Confucionismo Veja Minha gente Não é Isso é palhaçada Me desculpe dizer Com todo respeito Mas tem algumas doutrinas Que é palhaçada Não se pode Não é É É É Nos deixarmos Imbecilizarmos Tem certos Tem Tem certas Pessoas Que criam Uma teoria E pensam Que todo mundo É imbecil Pensam Que todo mundo É idiota Não é Não raciocina Não pensa E que existe Infelizmente Viu Com todo respeito Estou descendo a madeira Mas peço Todo respeito A pessoa Porque existe Milhares e milhares De pessoas Que Acreditam Talvez Talvez Pela caixa Pelo embrulho Sabe Do presente Que é um presente De grego Presente de grego Que vem revestido Vem com um embrulho Muito bonito O espiritismo mesmo Por exemplo De Allan Kardec Não padre Nós não fazemos Alguém Que eu Sou exorcista E proposto Frases Então falei Um pouco Sobre O espiritismo Aqui no Instagram De Allan Kardec E o espiritista Disse Padre O senhor Deveria cuidar Da sua doutrina Da sua igreja De falar Da igreja Dos outros Vejo Falar da igreja Dos outros O senhor Está criando Um conflito De religiões Irmão Primeiro O espiritismo Não é uma religião Vai estudar A teologia Das religiões Quer ser Mas não é É uma seita Segundo Segundo Ele disse Não porque Nós fazemos O bem Porque nós Doamos Sexta básica Porque nós Pregamos a paz Veja A solidariedade A fraternidade Falamos Na vida Além da morte Quer dizer Não estuda A doutrina Com profundidade E se apega Na periferia Essas políticas Assistencialistas Não precisa ser Uma religião Para fazer Porque as políticas Estão aí fazendo Vocês conhecem Mais do que eu E sabem mais do que eu Estão fazendo isso Sexta básica Qualquer ONG Por mais pequena Que seja Está dando Não é Aqui mesmo Na nossa paróquia Temos quase 200 pessoas Cadastradas Famílias Que a gente Dá sexta básica Também Veja Não é Não precisa Se auto-intutular Uma religião Que é boa Porque dá Sexta básica Não Mas a questão É da doutrina A negação De Jesus Cristo Isso aqui E que só Deus Por seu filho Jesus Cristo Na força do Espírito Santo É que salva Todos nós sabemos disso É que salva Veja Mas nós Por esta fantasia Que se cria Ao redor Para falsear Mascarar A doutrina Se encanta Muito se encanta Até pessoas Até pessoas Por desespero Por falta Por saudade Enveredam Neste caminho Para Para ter Sabe Resportas Veja Explicações Do além Do além Dos planetas Dos macacos Dos ETs Para Para ficar Para ser mais Confortável Para aceitar Mais Do que Aceitar Uma doutrina Que não usa Máscara A verdade A verdade Como Jesus Pregou Como os apóstolos Pregou Como a igreja Prega E como o apóstolo Paulo disse Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará É dura Mas é a verdade O apóstolo Pedro Quando Jesus Estava falando Discussando E quando Jesus Estava multiplicando O pão E quando Jesus Estava curando E quando Jesus Estava Ressuscitando Ressuscitando As pessoas As multidões Estavam com Jesus Quando Jesus Começou A de fato Pedir mudança De vida As pessoas Logo Procuraram A sua turma Estava saindo E Pedro Olhou assim Não é acostumado Com a fama Aqui tinha um olhar De fama Para Jesus Porque as multidões Acorriam Sem gol As pessoas Estão indo embora O povo Está indo embora E Jesus Diz o que Queres ir Também Pedro Vai Aí Pedro Dá a resposta De fé A quem iremos Senhor Só tu tens Palavras De vida Eterna A quem iremos Só tu tens Palavras De vida Eterna É justamente Isso Não é A palavra De vida Eterna Que é Jesus Que vimos Neste Segundo Inciso Vamos para o Terceiro Inciso Verdadeiro Deus E verdadeiro Homem Esse que se Encarnou Tem duas Naturezas Verdadeiro Deus E verdadeiro Homem Humano E divino Número 464 O acontecimento Único E total Singular E totalmente Singular Da encarnação Do Filho De Deus Não significa Que Jesus Cristo Seja em parte Deus E em parte Homem Vamos entender A doutrina Não significa Isso Certo Que Jesus Seja metade Um e metade Ouro Como surgiu Muitas Muitas Heresias Muitas Heresias Ora Jesus Jesus agia Como Homem Apenas Homem Como humano Ora Jesus agia Apenas Como Deus Como divino Isso é uma heresia Não é? E a palavra Heresia Justamente é isso Escolher a metade Que a nossa fé Catalon É total Veja Muitas Heresias Não Não é Não tem Esse significado Nem que ele Seja o resultado Da mescla Confusa Entre O divino E o humano Ele se fez Verdadeiramente Homem Permanecendo Verdadeiramente Deus Dá pra entender? Ele é Totalmente Homem E totalmente Deus Jesus Cristo É verdadeiro Deus E verdadeiro Homem A igreja Teve Teve De defender E clarificar Esta verdade De fé No decurso Dos primeiros séculos Diante das heresias Que a falsificavam Veja aqui Diante das heresias Que a falsificavam Tá certo? Essas heresias Vamos para o número 465 As primeiras heresias Mais do que a divindade de Cristo Negaram sua humanidade Verdadeira Tinha Tinha muito mais heresias Grupos Teólogos Que defendiam mais a divindade de Jesus Do que a sua humanidade Por exemplo Docetismo Gnóstico Dizia que Jesus era só Deus Só divino Desde os tempos apostólicos A fé cristã Insistiu na Verdadeira encarnação Do Filho de Deus Humana Que veio na carne Vejam Veio na carne Mas Desde o século 3º A igreja Teve de afirmar Contra Paulo De Samosata Em um concílio Reunido Em Antioquia Que Jesus Cristo É filho de Deus Por natureza E não por Adoção Tinha até esta 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 heresia Que a parte humana Era de Deus Mas a parte Humana Aliás A parte divina Era de Deus E a parte humana Era adotada Por Deus Cada heresia Não é Veja O primeiro concílio Ecumênico De Nicea Em 325 Confessou Em seu credo Que o Filho de Deus É gerado Não criado Consubstancial Ao Pai Ou seja Homo Zeus Homo Zeus Ao Pai E esse É o símbolo De Niceas Tem no Denzig Também Essa constituição Da doutrina No número 125 E condenou Ariu Essa É a heresia Ariana Que veio de Ariu Que afirmava Que o Filho de Deus Veio do nada Veio do nada Ou seja Não foi gerado Por Deus E que ele seria De uma substância Diferente Da do Pai Vejam só Quantas Heresias Amanhã Eu vou Eu vou ler Todos esses números Que falam Dessas Heresias Porque requer Um pouco Mais De tempo Vamos para O número 466 A heresia Nestoriana De Nestório Via Em Cristo Uma pessoa Humana Unida A pessoa Divina Do Filho De Deus Não era Não era Divino Mas apenas Unida Diante dela São Cirilo De Alexandria E o concílio Veja o terceiro Concílio Ecumênico Reunido em Éfeso Em 431 Confessaram Que o verbo Unindo a si Em sua pessoa Uma carne Unida por uma alma Racional Se tornou homem A humanidade De Cristo Não tem Outro sujeito Senão a pessoa Divina Do Filho De Deus Que assumiu E a fez Sua Desde sua Concepção No ventre De Maria De Nossa Senhora Por isso O concílio De Éfeso Proclamou Em 431 Que Maria Se tornou De verdade Mãe de Deus Pela concepção Humana Do Filho De Deus Em seu seio Mãe de Deus Não porque O verbo De Deus Tirou Dela Sua natureza Divina Mas porque É dela Que ele Tem O corpo Sagrado Dotado De uma Alma Racional Unido Ao qual Na sua Pessoa Se diz Que o verbo Nasceu Segundo A carne Que maravilha Não é? Vejam Mãe do homem Mãe do divino Mãe Mãe do homem Mãe de Deus Mãe do humano Mãe Do divino Vejam E por isso Que foi Nesse concílio De Éfeso 431 Que foi Proclamado O outro Dogma Teotopos Quer dizer Mãe de Deus A linguagem Grega Não é? Vamos avante Daínda Para Fazermos Este número 467 Os monofisistas Afirmavam Que a natureza Humana Tinha Cessado De existir Como tal Em Cristo Ao ser Assumida Por sua Pessoa Divina De filho De Deus Confrontado Com esta Heresia O concílio Quarto Ecumênico Em Calcedônia Confessou Em 451 Na linha Dos santos Padres Ensinamos Unanimemente A confessar Que só E mesmo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo O mesmo Perfeito Em dividade E perfeito Em humanidade O mesmo Verdadeiramente Deus E verdadeiramente Homem Composto De uma alma Racional E de um corpo Com Substancial Ao Pai Segundo A divindade Com Substancial A nós Segundo A humanidade Semelhante A nós Em tudo Com Exceção Do Pecado Vejam Com exceção Do pecado Gerado Gerado Do pai Antes De todos Os séculos Segundo A divindade E nesses Últimos Dias Para nós E para Nossa Salvação Nascido Da Virgem Maria Mãe de Deus Segundo A humanidade Um só E mesmo Cristo Senhor Filho Único Que devemos Reconhecer Em duas Naturezas Sem confusão Sem mudanças Sem divisão Sem separação A diferença Das naturezas Não é De modo Algum Suprimida Por sua União Mas Antes As propriedades De cada Uma São Salvaguardadas E reunidas Em uma só Pessoa E uma só E porta-te Veja Ou hipóstase Que é A união Hipostática Aqui Entram As duas Naturezas Nós Vemos Isso Em De fato No Benzeg Números 303 A 302 Ou 301 E 302 A 303 Esse número Que vai falar Desta Heresia Mas ao mesmo tempo Desse dogma Cristológico Uma observação Que os dogmas De Nossa Senhora São a partir Dos dogmas Cristológicos Todos os dogmas De Maria Surgiram a partir Do seu filho Jesus Cristo Para termos Essa compreensão Mais Exata A partir De Cristo Tá certo E eu quero Agora eu vou Celebrar Santa Missa No Engenho Tenho Missa Agora de 4 horas E tenho Missa De 5 horas Certo Quero terminar A aula Neste número Aqui No número 467 E amanhã Nós retomamos No número 468 A aula De Catecismo Para entrarmos No quarto Inciso De que maneira O filho de Deus É homem Vamos ver isso Direitinho E eu quero ler Todos os documentos Que falam Sobre as Heresias Amanhã Hoje vamos Dar continuidade A aula Ontem eu fiz Uma aula No novo curso De Mariologia Às 21 horas Não é Se atrasar Porque eu vou Terminar a festa De Nossa Senhora Do Rosário Questão Apenas De alguns minutos Certo Mas a partir Das 21 horas Já fique alerta Porque a gente Pode entrar A qualquer momento Para a nossa Segunda aula De Mariologia Terça Quarta Quinta Às 21 horas A aula de Mariologia Agora eu quero Vos abençoar Pela poderosa Intercessão De Nossa Senhora Do Rosário Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Tchau 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 Tchau